Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo pra você E hoje é mais aqui, olha, um vídeo na minha parte verde da casa que eu tanto gosto E eu já falei pra vocês Essa aqui é outra paixão que eu tenho E hoje nós vamos mexer aqui, olha, com as orquídeas Eu acabei de fazer a transferência dessas três orquídeas aqui de um vaso Pra poder deixá-las nas árvores, que eu acho que é o ambiente mais natural delas, fica mais bonito E pra isso a gente faz um suporte especial pra elas aqui Que pode ir tanto na parede, fixado na parede Enquanto você deixar assim penduradinho nas árvores Ou aonde você quiser, no cantinho aí, quem sabe na sua varanda da sua casa Ela tem uma brisilhinha, um olhãozinho aqui na parte de cima Que você pode mudar ela de lugar E atrás ela também tem um ganchinho que você consegue pendurar ela Um preguinho, alguma coisa na parede Super prático e muito fácil de fazer E hoje eu trouxe pra vocês em detalhes como é que eu faço Esse lindo suporte pra suas orquídeas ficarem lindas aí na sua casa Mas se você chegou agora, prazer, o meu nome é Débora Vasconcelos E você está no canal da Família Di Aqui sou eu, Paula, as crianças E todo mundo gravando muito tutorial pra você reproduzir aí na tua casa Então chegou agora? Já baixa aqui, aperta o botãozinho de inscrever-se Pra fazer parte dessa grande família E não esquece, olha, de deixar uma curtida, tá bom? Cada vez que você curte nossos vídeos O YouTube entende que você gostou E sugere nossos vídeos pra novas pessoas, tá? Então aproveita, se inscreve, curte e compartilha Eu não vou ficar me prolongando aqui não Bora então, vou fazer uma filmagem de pertinho pra vocês E vamos lá pro passo a passo Como é que você faz esse lindo suporte Pra suas orquídeas ficarem bem felizes Bom, então vamos lá Aqui eu estou com aquele retângulo de fibra de coco Ela parece uma madeira, ela fica bem firme Eu comprei uma de 80 centímetros e dividi em três Cada uma ficou mais ou menos de 25, 26 centímetros É o suficiente Aí eu vou precisar de um arame Aqui eu estou com um arame bitola 16 Alicate, algum cabo redondo Aqui eu estou usando de uma espátula Pode ser cabo de vassoura Qualquer coisa redonda que você tenha E o barbante, tá? Eu vou deixar até o barbante no chão já pra me facilitar Só puxo a ponta dele aqui pra gente utilizar Ah, eu vou usar também um pouquinho de fibra de coco Eu faço uma caminha ali pra ele ficar um pouquinho mais macio Em cima do tarugo de coco Então, estou aqui com a minha muda Na verdade tem mais uma soltinha aqui, ó Eu vou fixar ela aqui na parte de baixo também Vou pegar o meu retângulo Vou fazer aqui a caminha em cima Se for muito certinho de excesso Só pra deixar uma parte mais macia Pra as raízes conseguirem já se embrenhar aqui no meio Pego a minha linha aqui Já faço a primeira amarração na parte de baixo Pra poder fixar a minha linha Pronto Fixei a minha linha ali Eu deixo a linha, o excesso de linha pra cá mesmo Porque depois ela vai ser absorvida, né? Esse barbante depois ele vai apodrecer E vai acabar sendo incorporado aqui na planta Vou pegar a minha orquídea agora E já vou instalar ela aqui no meio, olha Vou pegar essa pequenininha também Vou pôr aqui embaixo E aí É só a gente com muito cuidado ir passando O barbante pelo meio da orquídea Meio que fixando ela ali Vou soltar aqui pra não embrenhar Aí você vai dando a volta Cada volta que você dá Você passa no meio ali das raízes e dos gominhos dela, ó Pra ir prendendo ela no lugar Dei a volta Passei aqui pelo meio, tá vendo? Passa sempre pelo meio dos gominhos Pra ela ir fixando Pra ela ir dando firmeza no suporte Esse aqui no meio Aqui eu vou dar mais uma volta Vou passar aqui pelo meio, ó Por trás dessas folhas maiores Pronto, aqui ela já tá fixada Eu vou só amarrar ela aqui Parto o barbante Pego uma das voltas que eu já dei aqui E amarro Um pouquinho E dou mais um nozinho Pra garantir eu vou dar um terceiro aqui Pronto Volto pro barbante E eu deixo ele aqui no meio Como eu falei pra vocês Esse barbante depois ele vai sumir Então eu nem corto o excesso Eu deixo ele aqui no meio Que a fibra do barbante também não vai fazer mal pra planta A nossa muda já tá bem firme Tá? Que ela não cai mais Ela já tá bem firme Agora nós vamos fazer a haste do suporte aqui em cima Pra isso eu pego um pedaço de arame Mais ou menos Deixa eu ver aqui Eu tiro no olho Um palmo aberto e um palmo fechado Tá? Não sei nada pra medir aqui agora Então foi um palmo aberto e um palmo fechado Mais ou menos Cortei um palmo fechado Cortei um pedaço aqui Em um dos lados eu vou fazer um ganchinho Que ele vai fincar na parte de trás dele Que vocês vão acompanhar E a outra parte a gente vai fazer assim Aqui pela parte de trás eu vou enfiar ele aqui embaixo Até ele sair lá por cima Meio durinho mas é só empurrar Tá? Saiu aqui Você sobe todo ele E aquela ponta do ganchinho Você vai enfiar dentro dele Tá? Se tiver duro eu uso aqui a beiradinha Alguma coisa dura Beirada de uma mesa Apoio ele aqui na mesa Empurro Essa pontinha que ficou aqui pra fora Eu não enfio ele inteiro Eu levanto Ó Essa pontinha então eu levantei Tá vendo? Que amanhã ou depois Eu quero tirar da árvore E quero colocar numa parede Alguma coisa Num preguinho Eu tenho um suporte Onde eu posso pendurar ele E a parte de cima É onde a gente vai fazer o gancho Agora eu vou pegar o cabo De alguma coisa redonda Vou apoiar o arame aqui E vou começar a torcer, ó Só pra ele ficar no redondinho Conforme o cabo, tá vendo? Eu vou torcendo E eu não tiro o excesso não Eu vou deixando ele dando várias voltas Quanto mais voltas Mais resistente ele vai estar Ó, chegou lá na base Você tira o cabo E você tem, olha Já o suporte Da onde que a gente pendura Tá vendo? Agora eu vou pendurar ele Lá na árvore Pra vocês verem Como fica bonito Ele lá penduradinho Esse aqui é o resultado, ó Então aqui nessa árvore Eu tenho alguns cordões Que estão aqui nessa árvore Porque provavelmente Alguém amarrou alguma coisa Nessa árvore Quando ela era jovem E não tirou E esses cordões Praticamente se incorporaram Na árvore Estão aqui pendurados, olha Então eu tô aproveitando Eles mesmos Que já estão aqui Pra poder pendurar As nossas orquídeas Aqui fazendo a volta Mas aí na sua casa Você pode pendurar Em qualquer lugar Que você queira, tá? E a nossa orquídea Já tá fixada no lugar Agora nós vamos fazer A primeira rega nela Com fortificante Pra orquídea Porque como nós tiramos Ela do ambiente Que ela já conhecia E passamos pra outro É legal a gente dar Um pouquinho mais de nutriente Pra ela não sentir muito Essa mudança de local, né? Vou pegar lá Pra mostrar pra vocês Então vamos lá Eu vou utilizar Dois fortificantes Um dos fortificantes Que eu vou usar É esse daqui Que é o biocache fertilizante Tá vendo? Ele é bom pra Bonsai, flores, orquídeas Folagens, frutíferas E hortaliças, tá? É um substrato enriquecido O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho Na parte de cima De cada uma delas Mas é bem pouquinho mesmo, tá? E só ali em cima Que conforme chover For caindo a água aqui Ele vai se dissolvendo E descendo na planta Enriquecendo a planta sozinho Então em todas elas Eu ponho um pouquinho Lá na parte de cima Depois eu deixo o tempo Emolhando elas E eu vou utilizar também Esse fertilizante mineral misto Pra orquídeas Ele é bem forte A diluição dele É de 10ml Pra 1 litro de água Então isso daqui Que tem 250ml Vai durar pra caramba Então aqui eu já fiz A diluição Num vidro que eu reaproveitei Higienizei bem antes, né? E é só a gente Borrifar ele nela Só fornecer pra ela Os nutrientes ali Molhar direitinho E aqui é onde ela fica Já é um local Que ela pega bastante chuva Né? Toda vez que chova Toda vez que chove O pau tá dando risada De mim ali Toda vez que chove Aqui pega bastante água Do mesmo jeito que pega Bastante sombra Que é uma área Que elas gostam Então é só molhar bem Aqui da primeira vez Essa nutrição Que a gente faz Ela acontece a cada 15 dias Então duas vezes por mês Ali a cada 15 dias Você vem e molha Suas orquídeas E pronto Tá aí Suas orquídeas Que vão crescer Desenvolver E dar flores lindas Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Desse suporte Que fica muito legal Que eu tenho certeza Que as suas orquídeas Da tua casa Também vão adorar Esse novo ambiente Pra dar pra elas Não esquece de enriquecer As suas orquídeas Pra elas poderem soltar Folhas novas Se enraizar Bem legal Ali no tronquinho dela E poder dar Aquelas flores lindas Que é o que a gente espera Das orquídeas Quando elas estão felizes Nos dá aqueles cachos Maravilhosos de orquídeas Não esquece Curte esse vídeo Que você esqueceu de curtir Lá no começo que eu sei Já abaixa aqui Já curte esse vídeo Se inscreve no vídeo Pra receber todos os nossos Outros vídeos A paixão aqui por plantas Olha, tá até na pele Tá vendo? Então, ó Vem com a gente Que tem muito tutorial Aqui pra vocês Tem um outro vídeo aqui Onde eu também ensino A fazer um vaso Com fibra de coco Bem legal Que vai estar aparecendo Nos cards aqui em cima Ou então no final No vídeo aqui Ele também aparece Tá bom? Vou deixando pra vocês Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau, tchau E até o próximo vídeo